E aí rapaziada, boa noite, boa noite não né, boa tarde Eu não moro tão fácil, Rina fica na sua Vambora, 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 não fico na responsa dessa espada Agora geral entrar no shift nessa pequinha, tem que fazer a barulha Tio a eu Recarregando Acortando a visão Acortando, encortando visão Acima e avante Resta um inimigo Vencemos por agora, vamos continuar Certeza né Vambora, vambora, vambora Claudio já tinha perdido Tá um a um eu acho Cortando a visão Oculta, lateral do final Recarregando Inimigo no ar Alvo batido Vão direto pra cova Ultimate pronta Voa lá Nada aqui Desjeção alto Sigo mais Recarregando Inimigo abatido Recarregando Tô sem bala Tô sem bala Spike rolando Valeu amigão Último jogador vivo Rede lançada Puta que pariu Puta que pariu Na hora que ia atirar Véi Pelo no pé do ouvido Cê viu véi Fala de respeito Esse daí Palhaçada Fala de respeito Cidadão que paga imposto Ajuda Lagores Caraca véi Eu dei menos 150 A bicha não morreu Doideira Vai no shift Vai no shift Tio aí Tô carregando Vamo 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 ruchado saber Bora vamo ruchado saber Tomando a visão A Disney tá no ar Wingman vai plantar o Spike Vixe Não tem mais Spike plantada A Trash tá pronta Cala Gasta um inimigo Dois céu Tem OP aqui hein Atrás Se ninguém quiser pega pra mim Vem ali Pega meu OP Por favor cara Ali atrás Ah pra pegar então né Já que cê quer Se mexeu com um Mexeu com o Geraldo Será que dá o Vandal aí Grátis Spike aqui Vem ali Um vai dar cara E eu vou matar um bem aqui gurizada Ó Ali Pou Sobe Inimigo no ar Inimigo no ar Inimigo no ar Recarrega Recarrega Não existe fuga Filha da mãe o cara me seguiu velho Pudeu Um jogador vivo Jogou pra caraca Eles acham que são iguais a nós Eles acham que são iguais a nós Então muito obrigado A Spike tá aqui Graças Me acompanha Recarregando Bem ali Recarregando Vai virar Pode virar Tudo bem Aqui Na cabeça Vamo Debedido Acima e avante Recarregando Recarregando Não se mete comigo Cortando a visão Todo mundo junto Vai 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 Recarregando Recarregando Não se mete comigo Cortando a visão Recarregando Juba de fogo ös Comenta Recarregando 7 4 jets Res turma Resta 30 segundos Você é louco Resta 10 segundos Perdi minha Operator Eles não tem uma única vida Arriba Economizado Vamo lá rapaziada Agora vai, agora vai. Caraca, perdeu. O cara tá bangando, Sérgio. Vai por baixo, com a mesma walk do Bree, ele entra... Agora, acelera aí. Recarregando! Com certeza tá aqui, né? Chegando. Bem ali! Oiêêê, monstro assolta! Rede lançada. Recarregando. Recarregando. Voa lá! Tem no céu, no céu, no céu. Mosby! Mais! Valeu, amigão! Essa porra! Acabou bala, que bebe! Sai! Eu não vou! Cê é louco! Sou a última coisa que me indica. Essa partida aqui vai ser 2x. O Breach só tem 3 smoke. É só esperar. Deixa a smoke cair. Vai pra passar. Deposentinho. Papo 10. Fuja! Rede lançada! Até usou duas. Monomei! Smoke CT. Smoke Cell. Bang L. Canto da direita dentro do... Esmoldido. Esmoldido. Banguei L. Estunei caos do... Homem. Spike no chão. Essa aqui nele. Céu caiu. Céu caiu rampa. Palhaçada! Spike plantada! Valeu, wing! Tá contigo, moleque! Essa é um inimigo. Tá... Tá esquerdo, esquerdo. 1x80. Tá aqui. Cortando a visão. Nossa! Que isso, velho. Beleza, amigo. Foi mal. Merda aí, rapaziada. 8x80. Audrey. Spike tá contigo, a menina. Porra aí, Jack. Agora eles sabem que a Spike tá aqui. Volta, 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 volta. Vai indo no shield esgoto. Vai indo no shield esgoto. Esgoto? O cara abriram lá. O Brin gastou 3 smoke aqui, velho. Esmoquei CT, esmoquei Cell. Os caras entraram no bombos. Tá tudo na base, olha. Tudo na base. Vai aparecer Cell. Vão direto pra cova! Já fisguei. Eu disse que eu não morreria. Vou ganhar de vez e dá ult. Ult de doer. Caralho. Como é que a porra da Red faz uma ult dessa? Tô indo. Cali. Recarregando. Não precisa. Ult pronto. Tomando a visão. Vai lá, Gizzy. O Wingman vai plantar Spock. Puxei. Puxei. Oh, Reina. Puxei, Reina. Recarregando. Resta um, Inho. Valeu, amigão. Tá no sexto. Explode ele. Ó. Última rodada antes da foca. Comigo é poucas, rapaziada. Para de gastar essa gra... Vixe ele. Ele. Bora, Gabi. Bora bem, bora bem. Nice. Vou no B. Vamos. Morri. Não existe, Fuga! Ela tá em cima da caixa da esquerda, Reina. E avançando as suas costas. Querem virar? Abre meio comigo. A gente pega ali. Tchau, Z. Caçam 30 segundos. Bem ali. Oiê, monstro, solta! Ali. Ah, velho, tirei a mira. Que merda, velho. Vai mal. Merda, último que estranho. e aí 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 eu vou botar a parede ali para eles não atirar na parede aí nós a tiraneiros pelo visão certo aparelho de rapazes tira na parede eu tiro movimento bloqueado tudo bem que é que faleceu você que leva o inimigo no B Spike no chão B o último jogador noventa noventa sobra ou o pai de plantada um inimigo abatido que pô é essa não foi joga muito eu confio eu confio eu confio vai 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 pega a arma desse ator aí pega a arma dele não é uma arma bonita que é um jovem leguland 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 tempo pior que é mesmo o cara não queria matar o senão ali mano ele queria fazer você perder tempo barreira montada e tem carga no chão provavelmente aqui vai que ver pô o pai de garanha marca minha aqui a rotação acima e avante mata não é meu resta um inimigo roubou meu em seguia com o safado a magistrado porra quase hein olha daí pode respeitar isso aí olha só daí fiquei triste combate é um meio para um velho e nós somos o sensor tônico ativado na escuta a gera de esperar rapaziada se inscreve lá no meu canal de youtube zé periquita tomou junto pra mim